Aí o cara vem, traz o rango, ó, é porco, aí eu vou dividir com formiga, aí eu vou abrir aqui, aí veio a sopa, o cara abriu o bagulho, a sopa, ó, mudei em ver a sopa, ele falou que é bom, ó, falou que é comida, é louco, pimenta, sopinha, entendeu? Isso comigo é maluco, mas tá bom, aí eu vou comer, ó, colherzinha, aí mistura aqui, ó, vamos ver se é bom, deixa eu aumentar, Aí eu misturei, ó, misturei, mudei, acho que veio muito porco, hein, velho, tá quente?